Salve galera, vamos continuar a campanha do WCTV forte porque a gente já tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase terminando a campanha Aproveitei pra lançar essa pergunta aqui no chat da Twitch, queria mandar um grande salve para o Elite King, Dark Moon, Guga O Vitor também, todo mundo que tá acompanhando, o Leandro Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando pela Twitch, também vai aqui pro YouTube E quero mandar uma pergunta pra galera do YouTube e também pra galera que é da Twitch Como vocês conheceram o Warcraft 3? Vamos lá Tem muita gente que eu sei que conheceu por causa do Dota, tem muita gente que conhece por causa da campanha, tem muita gente que conhece por causa de esportes, enfim Quero saber de vocês, da onde vocês conhecem Mas a gente tá indo aí, capítulo 7, parte 1, agora é dividido em algumas partes Enquanto isso, em Nortundra, Anobaraki, o Rei Artas marcham em direção aos salões sombrios e esquecidos de ajuda Não sei como é que é Estamos caminhando há horas Temos que acelerar o passo O Elite Rei está desprotegido sem nós Deixei muitos de meus guerreiros na coroa de gelo antes de vir lhe encontrar, Cavaleiro da Morte Eles manterão a posição pelo maior tempo possível Olha como Anobaraki anda, velho Diga-me, onde está todo o seu povo? Não devia ter nerubianos por aqui? Mortos vivos ou não? Me pergunto mesmo, algo deve ter expulsado todos eles Fomos lá, seus podres! Se olhem vocês o tempo todo! Anões de Muradin, não é possível! Será que ninguém mais permanece morto? Temos vagado por esses pagos esquecidos desde que tu matou Muradin e nos deixou pra bater as botas artas Nosso líder, Belgun, nos levou até a cidade em ruínas pra nos salvar o couro É incapaz que tu vais passar por aqui Não temos tempo para brincadeiras Safiron, ataque! Quem? Ah! Ih, ficou pra fora! Muito bem, poderoso Safiron Queria poder levá-lo conosco Mas os confins da Terra Sombria não são lugar para você O tempo do Elite Rei está se esgotando Temos que nos apressar Pressionem F para nosso querido Riffleman que morreu esquecido pelos anões Tá, deixa eu tirar aqui F pelo Riffleman Vamos lá Oh, galera Vai ficar aqui Oh, não! Por cá, Smodan Espera, o que? Ah, é? Ah, é? Vou garantir que você sofre Pelo Blith Ren Nossa, o bloco está... Nossa, ah, tá Eu acho que tava brigado Eu acho que tava brigado Se o rafael em sono de gelo Um brinde a cada carnissal destruído Oh, não! O tempo escasso Ninguém me dá ordens Oh, não! Odeio! Já começamos bem, velho Cuidado E agora, o que foi? Vem cá, Muradinho Vem cá, Muradinho Vem cá, Muradinho Ninguém me dá ordens Oh, 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 oh Agora sim Não é para eles, meu amigo Não é para eles Oh, vem cá, velho Oh, bugado Oh, oh E agora, o que foi? Ué Ataquei Vai ficar desse lado, velho Oh, bugado, velho Traquei esse, velho Cuidado Ouço Agora, pelo menos eu libero Vai, libera aí Obrigado Poderia ter feito isso há muito tempo atrás, né? Mas, enfim Tô com preguiça Vem cá Vem cá, só vem É nóis É nóis É nóis Gere do lamento Tem fome Ah, não me vem Vem Detonem os explosivos Destruam a ponte Antes que eles cruzem Não Detenham eles Antes que... BOOM Nossa, pressionei F pelo rifle Vem aqui também morrendo Isso foi por Muradinho Quero ver passarem agora Existem um caso Essa duplagem, velho No caminho da morte Encontraremos outro caminho Não Ai, eu me divirto, velho 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 Ninguém me dá ordens E agora, o que foi? Acabem de uma vez por todas com eles E agora, o que foi? Chete Ninguém me dá ordens Se você quiser Não, não Eu tenho que pagar A gente tem que pagar A gente tem que pagar Ah, perder a única catapulta Não é uma boa, velho Se você ordena sua única unidade Que se vai passar pela ponte Ah, você vai lá Ah, ok Por que o tanque está atacando uma unidade aterrestre? Boa pergunta. Porque os anãos ali desenvolveram uma técnica milenar depois de ficar tanto tempo escondidos. Cuidado. Por lá. Gere do lamento. Tem fome. Por cá, modan. Você consegue atacar daqui? Eita! Compreende aquela carniçal destruída. Cuidado. Ninguém me dá ordens. Enfim. Ninguém me dá ordens. Fale, tolo. Gere do lamento. Tem fome. E agora, o que foi? Silvio apenas. Cuidado. E agora, o que foi? Ninguém me dá ordens. Meu poder é inigualável. A verdade é o que eu tenho por aqui. Cuidado. O tempo é escasso. Especi os itens. Intens. Eu tenho intens. Vamos lá. E agora, o que foi? Lêncio. Mas eu matei geral? O poder é inigualável. Mas dá para reviver alguém aqui. Tu tens um rato? Ah, enfim. Já vi, velho. Já vi, já vi. O Riffleman vai morrer, velho. F pelo Riffleman. Porque hoje, nós temos muitos Riffleman morrendo à toa. Finalmente. Acabem de uma vez por todas com eles. Acabem de uma vez por todas com eles. Caraca, velho. Fale, por favor. Fale, por favor. Cuidado. Ninguém me dá ordens. Eu espero. Ninguém me dá ordens. Cuidado. Faça isso. E agora? Morre aí, amigo. Sirvo apenas a trono de gelo. Cabum. Fale, tolo. Chega aí, galera. Chega aí, galera. Cuidado. Enfim. Moedinha, 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 moedinha. Passa moedinha, me passa moeda, me passa moeda. Vem pra cá, seus malditos. Não dá nem pra ver, velho. Tem um anel da regeneração. Encontre os cinco estoques de ouro. Fale, tolo. É bom, hein? Finalmente. Queria isso aqui pra jogar online. Pois é. Oba. Vem. Fale, tolo. Que treco é esse, meu amigo. Que treco é esse, meu amigo? Cuidado. Agora sim. E agora? Foi. E agora? Foi. A minha catapulta, me deixa na catapulta. Pai, velho. Cuidado. E agora? Foi. Eu vou ver. Ninguém me dá orcas. Eu espero. Fale, tolo. Cuidado. Fale, tolo. Ninguém me dá orcas. Esses nerubianos são parentes seus. Por que nos atacam? Muitos de nós, mortos durante a Guerra da Aranha, fomos trazidos de volta para servir ao Lid-Rei. No entanto, esses guerreiros nunca morreram. Todos ainda lutam para libertar Nerubi do flagelo. Ninguém me dá orcas. A Guerra da Aranha, velho. Você já parou pra pensar que existe uma Guerra da Aranha? Vem. E agora? O que foi? Ok. Qual é? Ah, você pode entrar aqui. Achei que você não podia. Pega aí. Mais ouro. Pode nos ajudar mais tarde. Ah, é? Vai. Vem. Uh. Fale, tolo. Agora sim. Ninguém me dá ordens. E agora? O que foi? Fale, tolo. Agora sim. Gelo do lamento. Tem fome. Cuidado. Cuidado. Fale, tolo. Finalmente. Olha essas animações. Vem. Ninguém me dá ordens. Suspeito. Ah, enfim. E agora, o que foi? Agora sim. Suspeito. Cuidado. Gelo do lamento. Tem fome. Esse lugar parece um silo antigo. Não tem saída no barack. Deve haver uma passagem escondida em algum lugar. Nós, os nerubianos, fomos engenheiros de talento no passado. Ah, enfim. Ah, enfim. Suspeito vocês. E agora? O que foi? Cuidado. Fale, tolo. Vamos abrir todas as caixas. Gelo do lamento. Tem fome. Cuidado. Agora sim. Suspeito. Sua dor será letária. Você conhecerá o tormento eterno. Suspeito. 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 Ninguém me dá ordens. Suspeito, suspeito, suspeito. E agora? O que foi? Fale, tolo. Fale. Cuidado. Ninguém me dá ordens. Conso chamado. Fale, tolo. E agora? O que foi? Vamos passar de aqui, velho. Agora sim. É uma passagem aqui, velho. Cuidado. Ninguém me dá ordens. Fale, tolo. E agora, o que foi? Gelo do lamento, tem fome. Este é um antigo local onde os nerubianos guardavam tesouros. A maior parte do tesouro ficava escondido em câmaras como esta. A passagem para as profundezas fica depois desta sala. Ah, é? Ótimo. Já que estamos aqui, podemos levar alguns desses itens conosco. Suspeito. Cuidado. Vou garantir que você... Isso daqui é aquela sala. Você está jogando RPG? Você está jogando ali um RPG de boa e você encontra uma sala gigantesca. Cercada. Você fala, velho, isso daqui... Mano, você vai encontrar um boss, né, velho? Sua dor será letária. Finalmente. Agora, gélido lamento. Mais ouro. Levem tudo o que puderem carregar. Eu vou garantir que você sofre. Ah, enfim. Gélido lamento tem fome. Finalmente. Gélido lamento tem fome. Agora sim. Ninguém me dá ordens. Ninguém me dá ordens. E agora? Sofre. Agora sim. Fale, tolo. Ah, enfim. O tempo é escasso. Só a... Acho que seria alguma coisa... Destrói esse cofre! É tudo pra mim! Mano, é orbe de gelo, né, velho? Mano, o Arthas carrega Frostmourne. Você acha que eu vou deixar ele não carregar uma orbe de gelo? Ô, Kai! Mas nem tenta, desgraçado! Esse tesouro pertence aos anões! Não vi teu nome! Esse tesouro pertence ao Nid-Rei, pequena criatura. Como servas dele, tomaremos o que quisermos. Não vi teu nome! O tipo, velho! É que nem na escola, velho! Você não escreveu teu nome, não... Você não tem direito a nada! Agora sim! Essa é por Muradin, desgraçado! Ah, deu banho, velho! Ah, deu banho, velho! Falou, galera! Falou, galera! Falou, galera! Eu acho que mataram... Acho que tem direito pra fazer mais um. Ih, não mataram! E agora? O que foi? Ah, cê? Pula! Ninguém me dá ordens! Cuidado! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! Como tem... Pula, cê? Fogo neles! Fogo neles! Pode! T charpa! Nosas drogas estão sendo atacados! Ninguém me dá ordens! Fogo neles! O que é isso? O Riffleman animado está lutando contra o Riffleman vivo. Já era amigo. Agora como é que eu vou fazer para sair daqui? Agora sim. Oh! Cego. E agora? O que foi? Sai do Riffleman! Em cima da catapulta! Ataca a catapulta, velho! Que? Que? Clica! Clica! Isso! Isso! Difícil! Difícil! High level gameplay, galera! Fale! Chamou! Ah... Enfim! Sai! Malditos mortos vivos! Matem todos! Ih! 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 Cuidado! Ah... Enfim! E aí, galera! Ó! Não é nada contra você, mas você está do lado de um barril explosivo! Você quer o quê, amigo? Agora sim! Você está querendo o quê, meu amigo? E agora? O que foi? Você conhecerá o tormento eterno! Ô, louco, velho! Hortas! Não está nada de boa, né, velho? Não está nada de boa! Você está estressado! Batire em tudo! Que se aproxegue! Que se aproxegue! Então vem cá! Ah... Enfim! Que se aproxegue! O tempo é escasso! Cuidado! E agora? Cuidado! Ninguém me dá órgãos! Finalmente! Vamos lutar logo! Cuidado! Covarde! Covarde! Infiel! Opa! Agora, Jelly do Lamento! Opa! Aqui tem alguma coisa? Vai ser o horto, velho! Jelly do Lamento tem fome! Ah! Enfim! Atá! Ninguém me dá ordens. Fale. Ah, tá. Muito bem. Fale, tolo. Agora sim. Finalmente. No. Ah, enfim. Vamos lá, baixote. Estamos indo. Gelo do lamento tem fome. Ela tem que vir pra cá mesmo? Finalmente. Agora sim. Ih, qual é, velho? Qual é, velho? Ah, alavanto escondida, velho. Ah, enfim. Ninguém me dá ordens. E agora? O que foi? Fale, tolo. Ela brilha que nem ouro. É, aqui. Ela não tinha como não ver, né? Bora. Cuidado. Mano, você tá feliz, você tá surpimpa. Bora. Finalmente. E agora? E agora? O que foi? Lembro de ti, príncipe maligno. Tu és aquele que matou o coitado do Muradim. Do Muradim. Isso é passado. Não vou deixar que passes por esta porta, seu traíra. Os tremores recentes despertaram coisas sombrias debaixo do gelo. Coisas antigas e assustadoras. Juramos mantê-las trancadas onde estão. Tentaremos a sorte. Passaremos por esta porta. Custe que custar. Ninguém me dá ordens. Sisco apenas ao trono de gelo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Não me suja. Fale, tolo. Corre, ninguém me dá ordens. Fale, tolo. O tempo escasso. Cuidado. Finalmente. Ah, enfim. Mano. Mano. Ninguém me dá ordens. Ah, enfim. E agora? O que foi? Cuidado. Garantir. Oh, shit. O que foi? Vale, tolo. Cuidado. Ah, tomar banho, velho. Ninguém me dá ordens. Fale, tolo. Ninguém me dá ordens. Agora sim. Bicho mortal, velho. Meu poder é inigualável. Cuidado. Cuidado. Meu poder é inigualável. Sua dor será letária. Ah, ok. Ninguém me dá ordens. Cuidado. Ah, ok. Ah, ok. Ouço o chamado. Fale, tolo. Ah, ok. O que eu vou vir pra cá, né? Ah, eu já vi pra cá. Eu achei que era item decente. Bora. Fale. E é isso? Tem mais alguma coisa? Não. Tá isso. Olha a imponência do rapaz. Ah, tá com medo de continuar. Ah, é, Arthas. Tá com medinho? Então estão aí, fechando a primeira parte. O que vocês estão achando de toda a nossa querida missão? Ah, como é dividido em várias partes, eu vou dividir também o vídeo em várias partes. Eu sei que as últimas missões duraram uma hora e poucos, velho. Mas vou separar em vários vídeos e logo mais a gente continua aqui no canal, beleza? Vamos que vamos, meus amigos. Vamos que vamos. Tá quase acabando. Tchau. Tchau. Tchau.